Busca nova! Eu tenho um barco antes, daqui a pouquinho E o ombro do Barrinha, o motos e o veículo tá aqui Estourou! Bora! E pode rebolar, pode rebolar Vai rebolando, rebolando sem parar Pode rebolar, pode rebolar Um, dois, três E eu, 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 e eu E pense numa gata estruturada Quando ela passa, é um mulherão Ela não tem defeito, é de qualidade É a onda da cidade, não dá mole não Quando ela passa, todo mundo olha Quanto mais ela rebola, aumenta meu pisão E pode rebolar, pode rebolar Vai rebolando, rebolando sem parar Pode rebolar, pode rebolar Vai rebolando, rebolando sem parar E pode rebolar, pode rebolar Vai rebolando, rebolando sem parar Pode rebolar, pode rebolar Um, dois, três E eu, 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 e eu Pisco, água estruturada, é arrumada, é um mulherão Ela não tem defeito, é de qualidade, é a onda da cidade, não dá mole não Quando ela passa, todo mundo olha, quanto mais ela rebola, aumenta meu tesão E pode rebolar, pode rebolar, vai rebolando, rebolando, se parar Pode rebolar, pode rebolar, vai rebolando, rebolando, se parar E pode rebolar, pode rebolar, vai rebolando, rebolando, se parar Pode rebolar, pode rebolar Um, dois, três, e eu, 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 e eu A palmeira vai dar E pode rebolar, pode rebolar Vai rebolando, negra boa, se parar Pode rebolar, pode rebolar Lá no segundo é pervade Ele se pode rebolar Vai rebolando, nega, boa se parar Pode rebolar, pode rebolar Alô, Alice Um berlino inútil, um beijão, Tiago e uma mança Bora, Gardênia Leição, Bruna, Lança, Henrique Os transão e eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu, e eu